Vamos pegar esse coelho aqui, vamos pegar, vamos pegar Ah, quase peguei, velho Passou perto esse, passou perto, ele tá fugindo Ah, vou pegar o coelhinho Volta aqui, coelhinho, volta aqui Opa, pera aí, vamos voltar, vamos voltar Porque aqui já é território de humanos Vamos retornar aqui Cadê minha matilha? Ali, ó, eles já estão aqui Devem estar caçando alguma coisa Conseguiram encontrar? Vamos lá Bora, bora, bora Eu acho que eles estão procurando aquelas lebres Não são coelhos, na verdade, são lebres Que são coelhos também Sei lá, beleza, eles estão rastreando As lebres, parece que um aqui tá ferido Ih, rapaz, o que que houve contigo, cara? Tá ferido aí? Tá machucado? Tá tudo bem, tá tudo legal Nossa, tem outro machucado aqui também Tá todo mundo machucado Será que foram os humanos Que atacaram? Tem uns humanos ali Tem umas construções O pessoal deve estar cansado Aqui, na verdade, ó, tem um lá correndo Bora, bora, bora Devem estar atrás aqui das lebrezinhas Vou tentar pegar Ué, cadê? Achou? Ali, ó Tô indo atrás, tô indo atrás Vamos pegar, vamos pegar Peguei Quase peguei Aqui tá ela Volta aqui Peguei Aí, ó Consegui Conseguimos catá-la aqui, ó Tentou fugir Mas a gente conseguiu pegar Perfeito É, a gente tá de fato Bem perto aqui da construção humana Eu acho que eu vou dar uma olhada Eu vou deixar essa lebre aqui Pros nossos compatriotas A nossa matilha No nosso grupo E vou dar uma olhadinha Aqui no território dos humanos Vamos ver Ali, ó Ih, rapaz Olha só Que perigo Estou bem ali, ó Tem um acampamento Deles, aliás Vamos dar um sustinho Nesse cavalo aqui, ó Ô, 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 ô Ó o cavalozinho correndo Tá daqui, seu cachorro Ó, tem um dano ferido aqui, ó Vai ficar tudo bem, Jubis Clayson Ih, o cara viu a gente Ó o cavalo do cara, velho Batei retirado o cavalo do cara Toma Ah, vou dar uma mordida Zoeira, não vou dar, não Não imaginava que você tá gato desse jeito Ó, fica tranquilo aí, cavalinho Só vim dar uma olhada mesmo Aí, pelo menos a gente conseguiu capturar uma lebre aqui pra nossa galera O problema é que tá todo mundo ferido Não sei o que tá acontecendo aqui Eu acho que provavelmente, de fato Alguns devem ter tomado tiro Porque eu escutei até tiro, na verdade Olha só Hum, tô vendo alguns surfos daqui Tem um cara também cavalgando Enfim, deixa eu voltar aqui pra minha matira Acho que eles estão por aqui, ó Ali tá o carinha, ó Ah, tá no nosso teitório O cara tá levando alguma coisa ali, ó Ih, rapaz Eu acho que ele tá levando alguém Peraí É uma carcaça? O cara caçou no nosso teitório Ah, não, vou dar uma mordida nele Toma Toma Aí, ó Toma essa, cara Aí, ó Já era Ih, rapaz, tá vindo O cavalo dele disparou Tá vindo o outro lá Vamos deixar o cara na estrada aqui É O cara fica caçando no nosso teitório Acho que vai ficar de boa, sim Ih, a nossa matilha sumiu Cara, que a gente tá A gente tá sozinho aqui A nossa matilha sumiu Foram embora e deixaram a gente Não creio nisso Tá, vou dar uma corrida pra cá Vamos ver se consigo encontrar alguém, pelo menos Opa, aqui Não Esse aqui é um cervo Tá, mas a gente não precisa comer Vou deixar ele de boa Obrigado, amigo Caraca, velho A gente tá perdido aqui Que isso Ó, mais cervos aqui Ou um cervo correndo Ou um cervo correndo Haha Ali tem uns caras passando Beleza, vamos lá então, né Passou um mag Que caraca, velho No rasante Ih, rapaz Tem uns barcos ali Que eu tô enxergando Tá, de fato Infelizmente A gente se perdeu Então a gente vai ter que procurar Outra matilha agora Bobo solitário A gente virou Mas vamos correndo aqui Não podemos perder a esperança De encontrar alguma coisa Alguma outra matilha O bom é que eu não tô com fome E olha Só peraí Ó, ouvi tiro Caraca, ouvi tiro lá pra baixo Ih, rapaz Eu vi uma lebre correndo aqui Na verdade Tá, mas vamos deixar ela Deixar a coitada Opa, peraí Aqui tem uma construção Bora, bora, bora Vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro Pra gente tacar o terror Aí, ó Aqui Vamos lá Vamos devagar Com licença aí Toque, toque Olha que eu vou assoprar essa casa E derrubar ela Referência muito boa, né Referência muito boa Tá, vou dar uma olhada aqui por cima De repente Aqui deve ter Não, mas não tem nada Caraca, tá bem seco aqui, ó Ih, rapaz Ó, tô vendo ali, ó É um servinho Vou tentar capturar ele Bora Tá de costa ali Vamos pegar Ah, tu é meu Ah, tu é meu Vem aqui Vem aqui Aqui Ah Caraca, peguei Nossa, é muito rápido É muito rápido Volta aqui, bicho Ah, quase Errei Nossa, tem vários deles Ih, agora Tá aí o grupinho Eu não sei nem quem pegar Aqui nali Vai tu mesmo Aí, vou pegar Vou pegar Errou Olha, tomei o olé monstro Agora Volta aqui, bicho Vem Ah, quase Ah, é muito rápido Ah, mas vai cansar Vai cansar que eu sei Ah, não cansou Já sei Vou ter que pegar De frente Peraí Calma aí Calma aí Ó, a estratégia Ó, a estratégia Ah Quase rolou a estratégia Quase que deu certo Ih, rapaz Tô correndo atrás do bicho Há meia hora E até agora Ih, tô cansando Tô cansando aqui Calma Vou recuperar o fôlego Nó, é muito rápido Sério Muito rápido Não tem como pegar O problema é na verdade Que até que a gente alcança Não é nem a rapidez É agilidade mesmo É verdade Vamos indo aqui Como quem não quer nada Bem de boa Ó, ergueiro Calma, ó Calma Ali, ó Ó Ih Ah Toma Ai, quase peguei Sério Nossa, essa foi muito Muito perto Toma Ai, peguei Ah, toma mais um Errou Ah, peguei Só que eu errei Essa última Não Ah, agora já era Não adianta ir atrás Bom Vamos abandonar Olha só o que eu encontrei Aqui, ó Um comboio Cheio de suprimento Ih, os cavalos estão assustados Com a nossa presença Eu sei que a nossa presença É impactante aqui, ó Mas calma Calma Tá, deixa eu ver aqui Não tem nada Será que eu sigo esse comboio? Vamos seguir, né? Vamos dar uma coisinha de leves Aqui Até posso dar um salto aqui De repente, ó Bem aqui atrás Vou dar uma mordida, ó Ó Ui Bom, ninguém viu nada Ninguém viu nada Tô de boa Não aconteceu nada O cachorro vai entortar a cabeça aqui Caraca, me bugou todo Ai, ai, tá Vamos entrar pra dentro dessa floresta Na verdade, um pântano Ih, rapaz Pântano é meio perigoso Se eu não me engano Pode ter crocodilo por aqui Ih, rapaz Espera aí Eu escutei alguma coisa aqui Foi pra cá, ó Ih, rapaz Humanos Opa 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 Humanos Não, não eram humanos Pareciam ser cachorros Será que tem cachorro aqui? Não sei, né? Caraca, que susto Eu achei aqueles humanos E eu atirar em mim Ih, vacilou Ó Ó Escutaram? Eu ouvi de novo Ó, tem alguma coisa ali, ó Tomando água Ah, uma raposinha Olha, que bonitinha Ah, era essa raposa Caraca Saiu correndo Rápido Ó, que que é isso, velho Opa, opa Tá, vamos sair daqui Vamos vazar Ah, eu achei que era lobo Sério Nossa, já tava mó feliz E era uma raposa Tá, mas Eu ainda tenho fé Eu também Escutei pra cá De novo Vocês ouviram? Foi por aqui, ó Cadê, cadê? Ali, ó Nossa, eu sabia Olha aqui Tem uns lobos aqui No meio da floresta Caraca, eles vieram de lá Eu sabia que tinha escutado Não era aquela raposinha Ah, olha só, velho Encontrei uma família Eu achei que ia ficar perdido Pra sempre Mas Felizmente eu estou aqui, ó Um novo grupo Uma nova matilha Perfeito, né Mas bom, pessoal Ele vai ficando por aqui Então, espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor, deixe seu like Comentário e se inscreve no canal Caso ainda não seja inscrito Grande abraço a vocês Tudo de bom Vou ficar com eles aqui Que parecem estar meio machucados Galera sempre machucada, né Tá bom, então Valeu Ó, já saiu correndo Tá machucado nada, rapaz Tá machucado nada Ah, tô indo atrás desse servo aqui, ó Olha só que interesse Toma Peguei Ó, acertei uma já Ih, rapaz Trocaram de alvo Tô indo junto Mas valeu então a todos Até mais e tchau Vou ficar com eles aqui Uma vida de lugo Tchau 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 Tchau